Marias, e esse Galaxy aí? Esse é um Ford Landau 1979, uma edição comemorativa que a Ford lançou, no vermelho escala, metálico, que saiu nessa cor aqui, um Gordô, né? E eles saíram 300 unidades. Olha, é! E esse carro especial, ele tem menos de 80 mil quilômetros, e ele foi tirado pela família Matarazzo Zero. Meu Deus! Esse é uma relíquia mesmo, é um carro exclusivo e único. E você pede quanto nele? Esse carro a pedida é 150 mil. 150 mil. E tá perfeito o motor? Perfeito, câmbio automático, motor 302, ar gelando, rádio original funcionando, o carro tá... Painel bem diferente, né? Painel é tudo original. Só foi feito alguns retoques na lataria, e agora eu tô trocando o para-choque traseiro, que tá até sem para-choque ali, que a gente tá trocando. Precisou fazer o motor ou não, esse aqui? Não, não, esse carro aqui é tudo original. Não precisou fazer o motor? Não. Esse tem menos de 80 mil, né? Pessoal, e aqui o motor. Olha que motor, gente, hein? É, falou o V8, são motores lindas, né? É, parecido com aquele outro do vídeo que você viu lá. Pode ver que tem até o emblema da concessionária, pintado ainda no capô aí, do original. Só dá uma passadinha pro lado do carro, segura aí. Olha aí só. É, você falou o preço, quanto? 150 mil, esse é um carro diferenciado. Se falar que assistiu no Canal Farina, tem choro ou não? Oi? Se falar que assistiu no Canal Farina, tem choro? Tem, sim, tem desconto. Tem, tem choro. Marias, e aqui um Jeep? É, um Jeep 64, seis cilindros, 4x4, azul Riviera. Seis cilindros. Seis cilindros. O ano? 64. Preço? Esse é 45 mil. 45 mil. É um carro que foi reformado, né? Tudo original. É, ele foi reformado só, mas ele tá no padrão original. Traçado, reduzido, né? Traçado, reduzido, tudo certinho, funcionando. Pinturinha nova, mecânica toda revisadinha. Pneus água nova. Você abre o motor que eu vou filmar aqui em volta. Abre, tá aberto. É, perfeito mesmo. Não tem nenhuma ferrugem, né, Marias? Não, foi dado uma reformada nele. Hã? Foi dado uma reformada boa nele. O motor tá enxudinho? O motor tá. Olha, dá pra ver que não tem nem mancha de óleo. O carburador esses dias a gente fez. Bateria nova. Já dou uma revisada nele. 45 mil. 45 mil. Azul Riviera. E aqui do lado é essa Kombi. Kombi. Essa Kombi em 74. Kombi? Combi em 74. Ela foi caracterizada a luxo. A gente tá acabando os acabamentos de Minela. Ela não é original luxo, né? Foi caracterizada a luxo. O cliente que era dono dela caracterizou ela. E tá bem feito de motor. É, ele fez a lata, fez o motor. Agora falta fazer uns ajustes e acabamentos pra gente acabar pra poder... Pode viajar com ela. Pode viajar com ela. Foi feito tudo. Falta só detalhezinho de acabamento agora que a gente precisa fazer. Falou o preço? Essa não falou... A gente na verdade não tem o preço dela ainda. Falta colocar o radinho, ó. Falta uns acabamentinhos, tá vendo? Mas seria em torno de quanto? Ah, na faixa de uns 90, 100. Nessa faixa aí ela pronta. Como valorizou, né, Marques? É, a Kombi Corujinha... Marés ou Marques? Marés. Marés. Perfeita, né? A Kombi Corujinha, ela usou bastante. Deixa eu dar a volta nela. Ah, o motor, vamos ver. Tá com alternador. É, bonitão, hein? Já é ignição eletrônica. E aí, que motor que é esse aí? 1600? Esse aí é 1500, é o original. Beleza. É, perfeita, né? Perfeita. Não é home ainda não, né? Por enquanto é Kombi ainda. É Kombi. O pessoal tá comprando muito pra fazer home, né? Como é que fala? Sim, faz. Motor home. Motor home. É, olha só, hein? Ô, Marés, o pessoal, alguém pode achar caro, né? Mas é pegar ou largar, você não acha mais barato lugar nenhum. Nesse estado não acha mais barato, né? É complicado, porque o cara que fez essa Kombi gastou mais que isso aí que eu tô pedindo. Se encontrar outra igual, é daí pra mais o preço. Ah, é daí pra mais, é daí pra mais. Vamos ver esse jipe? Esse que ano que é? Esse é 62, também 4x4, 6 cilindro, tudo originalzinho. Mesmo preço, 45 também. Mesmo preço. Então pode escolher um ou outro. Pode escolher um ou outro. Qual que tá melhor? Esse aqui tá um pouquinho mais original, aquele já foi mais reformado.